E agora uma boa notícia, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, diminuíram em 15% os acidentes nas estradas que levam ao litoral paranaense. Os policiais também estão realizando ações educativas e de fiscalização. Desde o dia 20 de dezembro, mais de 14 mil veículos foram abordados. Isso dá uma média de um carro a cada três minutos. Desde o início da Operação Verão, quase 300 mil veículos já desceram rumo ao litoral do Paraná. E mesmo com o fluxo intenso, o número de acidentes nas estradas estaduais diminuíram 15% no primeiro mês de Operação Verão. Foram 117 no total e no ano passado, neste mesmo período, foram registrados 137. A corporação acredita que isso é reflexo do aumento do número de fiscalizações. Do ano passado para este ano, a gente conseguiu aumentar a fiscalização com radar. Já está dando uma diferença substancial na fiscalização, principalmente nas infrações por excesso de velocidade, principalmente nas estradas que dão acesso ao litoral. A Polícia Rodoviária Estadual está intensificando as operações nas estradas para aumentar a segurança. Desde 20 de dezembro, dia em que foi iniciada a operação até agora, mais de 14 mil e 400 veículos foram vistoriados. Uma média de três para cada minuto. Foram aplicadas mais de 13 mil multas, 60% delas de excesso de velocidade. Além dos radares móveis, os policiais param os motoristas para verificar os documentos, as condições do veículo e também fazem testes de bafômetro. Isso aí serve, uma, para quem cai ser regularizado a situação do veículo, concorda comigo? E outra coisa, o problema do álcool. O álcool na direção não dá. E a documentação é necessária, né? Em PVA tudo certinho, a rotina deles é essa, é tranquilo, estando certo com a polícia, está tudo certo. Nós sempre orientamos o usuário da rodovia que, se for pegar a estrada, se planeje, viaja de preferência de dia, que é mais confortável, mais seguro. E nunca tenha pressa, né? O importante é chegar no seu destino, principalmente se o destino for para descansar e para o seu lazer. Obrigado.